E aí galera Vou passar aí mais um mod pra vocês aí Esse daqui é outro modo de combate Onde vocês vão combater aí o Kisame Kisama E é igual o Dedara C4 que eu já postei E o Naruto lá, o Kyuubi Que você enfrenta o Kyuubi, né? Kyuubi E a localização desse aqui No mapa, você encontra ele Ele vai ficar aqui, ó Deixa eu abrir o mapa Bem aqui Nesse ponto aqui, ó Deixa eu marcar aqui, ó Por aqui, assim, ó Bem aqui, onde estão essas três bolinhas Se ele vai estar aqui, então eu vou colocar um pouquinho mais pra cá Mais pra cima aqui Pra ir até lá de boa, né? Na verdade ele mandou pro lugar errado Às vezes o Jutsu aí de Tentosport E acaba mandando pro lugar errado Não sei aqui, ó Eu estou aqui no mapa E ele vai aparecer mais aqui pra frente Então, eu indo pela trilha aqui Pelos lugares baixos Facilita ele me encontrar aqui Eu encontrar ele Porque se eu Ele as vezes... Olha, apareceu aí, ó Começou a piscar no canto direito Aí a barra de energia Então ele já vai vir de meu encontro aqui, ó Entre essas duas árvores Vamos ver se ele consegue me encontrar aqui Se você ficar andando Aí ele não vai conseguir correr até você Às vezes ele pode se enroscar aí atrás da árvore Olha, ele vindo aqui, ó Aqui atrás Então vocês já sabem de onde ele está vindo Aqui, esse é o ponto O ponto exato aqui No meio das duas árvores Só esperar ele vir aí Sem tá porrada nele Pode ficar batendo nele aí Porque vai demorar Até essa aí Energia dele ficar vermelhinha Porque a barra de energia dele Só vai diminuir quando estiver passando do laranja Ainda está verde Como vocês estão vendo aí, ó Caramba É bom que o dele já não arranca tanta energia Quanto o do Kyuubi O mais difícil mesmo Eu acho que é o Deidara Para matar O Deidara Tive que matar usando o Shibaku Tensei Errei o tiro Começou a ficar laranja Energia Aí, ó Agora que ficou vermelho Vai começar a diminuir a barra dele Às vezes com o Shidori Ele fica parado, ó Só dá uma porradinha Que ele volta Vai, vai Vamos ver os movimentos dele É, os movimentos dele São bacanas Vem Vamos matar logo? Já era! Dá um finish! E é isso ai galera! Fui!